Está começando a ficar chato, desagradável, fora da lei e agora um tanto que xenófobo as atitudes deste ministro da educação. Bolsonaro me traz para o ministério da educação uma pessoa que nada tem a ver com o ensino. É um completo desconhecido, nunca escreveu nada, nunca fez nada, dizem que tem uma escola com poucos alunos ali. É um desqualificado, mandado pelo desescolarizado Olavo de Carvalho, tido pelo general Mourão como maluco, mandado por ele para ocupar o ministério. É um ministério importante, eu creio que é o segundo maior orçamento entre todos os ministérios. Esse moço não é brasileiro, ele é um colombiano, ele não fala direito português e não escreve em português, escreve muito mal em português. Ele está há 200 mil anos aqui e não aprendeu a língua, ou seja, tem uma limitação intelectual forte. Ele está promovendo perseguições ideológicas claras, inconstitucionais. Eu escrevi isso na Folha de São Paulo e vou colocar de novo aqui embaixo para vocês verem o artigo, mas tudo isto para ele ainda não basta. Agora, para justificar uma medida lá do tempo da ditadura militar, que aliás, a qual ele é ligado, ele inventou de ofender todos os brasileiros. eu acho que, eu acho que deu, eu acho que já deu, eu acho que do mesmo maneira que o Bolsonaro tem que mandar a Damares embora, tem que mandar esse ministro embora. Acho que não há razão mais. Acho que não é uma questão de direita ou de esquerda. Acho que o presidente da república, seja ele quem for, quando um ministro estrangeiro começa a ofender os brasileiros, eu acho que há alguma coisa errada nisso. Mas, se esse ministro é o ministro da educação, a coisa é mais errada ainda, gente. E a ofensa é mentirosa. A ofensa é escabrosa. É um erro isso. E é um erro vindo de uma história, de uma história do colonizador. A ideia de que nós somos um povo de segunda categoria, e as nossas elites reverberam isso, tanto é que elas querem ir embora, mas depois chegam lá no exterior, como a Luana Piovani, e aí não encontram as mucamas para servir de babá, ficam chorando. Mas, esta nossa elite, que sempre olhou para a Europa como sendo lá o país delas, essa nossa elite não vale nada, porque ela não é uma elite. Ela é simplesmente o próprio colonizador que veio aqui, expropriou tudo, roubou e quer voltar. E esse moço, esse colombiano que está aí, e agora se comportando contra os brasileiros, falando contra Leonardo Boff, e agora ofendendo todos nós, ele tem essa mentalidade. Ele tem a mentalidade do colonizador. Não, não, gente. Isso não está certo. Eu vou ler para vocês a declaração deles. Esse é o ministro da nossa educação. O nosso ministro da educação, gente, falando isto aqui, vou ler para vocês. Olha a declaração dele. Para justificar aulas de moral que ele quer pôr na escola, ele diz assim, é necessário lembrar que existem contextos sociais diferentes e que a lei dos outros devem ser respeitadas. Ótimo. A lei dos outros devem ser respeitadas. Então, por que ele que veio de fora não respeita a nossa lei que dá liberdade para o professor? Ele não está respeitando. Foi isso que eu escrevi no meu artigo, que eu vou pôr aqui. Mas agora vejo. O brasileiro viajando é um canibal. O brasileiro viajando é um canibal? Ele é um canibal. Como que o brasileiro viajando é um canibal? Quem tem ele para dizer isso? Olha só. Rouba coisas dos hotéis. Rouba o assento. O assento salva-vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse tipo de coisa que tem de ser revertido na escola. É o pior. Ele acha que esse tipo de coisa é ensinada pelo marxismo-leninismo na escola. E ainda culpa Paulo Freire por isso. Pera lá. Pera lá. Eu morei no exterior. Eu morei em Nova Zelândia. Eu morei nos Estados Unidos. Eu fui para trabalhar lá. Eu convivi com a população. Eu vi brasileiros turistas. Eu vi brasileiro lá pegar carteira que caiu no chão de gente e correr atrás da pessoa para entregar. Eu vi brasileiro lá ajudando gente caída no chão. nos dois lugares. Eu vi brasileiros lá tão solidários, mas não conosco brasileiros, com as populações que estavam lá. Eu vi tão solidários quanto qualquer outro povo, aliás, mais. E quem vem para São Paulo sabe disso. É uma cidade enorme, que parece ser selvagem, mas é uma cidade que acolhe todo mundo. Ontem mesmo, uma pessoa de Goiás estava dizendo isso. Como é que isso aqui, tão grande, pode acolher tanta gente e serem pessoas que ainda se dedicam aos outros? E esse comportamento é muito característico dos brasileiros lá fora. É claro que quando alguém faz uma coisa errada, aparece na imprensa. A coisa certa não vai aparecer. Mas acontece muita coisa certa. Muita coisa certa. Se vem aqui um paquistanês e faz qualquer coisa errada, é claro que vai para o jornal. É claro que se um brasileiro faz uma coisa errada, lá vai para o jornal. Mas todo mundo sabe, todo mundo sabe que no cotidiano, nós brasileiros somos extremamente respeitosos lá fora. Quem viveu lá sabe, quem não viveu, quem foi só de butuca para ver defeito, viu defeito. Ah, só podia ser brasileiro. Tem muito brasileiro que comenta isso. Mas ele mesmo não percebe que lá tem comunidades de brasileiros que ajudam todos os povos. Eu não aceito que esse ministro fale isso da gente. Eu não aceito. Isto é xenofobia. Esse cara quer implantar aulas de educação moral e cívica da ditadura militar. E esta é a justificativa que ele dá. Eu poderia começar a apontar então para ele. Ele iria falar que eu sou xenófobo. Por exemplo, colombiano. Ele está aqui no Brasil. Alguém diz para ele. Ah, você é lá da terra do Pablo Escobar. Você é do Mendelino. Você é do cartel. Não, nós acolhemos esse cara e colocamos ele como ministro. Ele não nos respeita. Ele não nos respeita. Esse cara, a gente poderia simplesmente falar para ele. Espera aí. Você veio para cá por que em 73? Fugindo do quê? E por que você foi acolhido pela ditadura militar aqui? Por que foram as pessoas, os torturadores que acolheram você? Por que você estudou próximo aos militares? E por que você defende essa ideologia estranha que ninguém mais defende? Nem mesmo os militares. Está muito estranha essa situação desse cara nesse país. Muito estranha. E como é que um ministro que não fala direito português, que não escreve direito português, quer ser ministro da educação? Então, se é para começar com esse empurra-empurra de xenofobia, se é para começar com esse empurra-empurra, eu vou dizer para você quem você é, ministro. Você é um fascista. Você é um fascista. Você está perseguindo brasileiros. Você está querendo calar os professores brasileiros. Só que agora você passou da conta, meu amigo. Porque nós não somos canibais. Porque nós não somos bandidos. Porque nós, como saímos do exterior, 90% para mais das nossas ações, são ações de respeito. Pega um currículo de uma tábua tamaral. Pega um currículo das pessoas que foram estudar lá fora. Pega um currículo dos cientistas brasileiros que estão lá fora. Todo mundo os elogia. Quando eu saí para trabalhar, eu chegava uma hora mais cedo no meu serviço. No laboratório de pesquisa que eu estava. Chegava mais cedo que todos os americanos. Trabalhei duro. Acho que você não está entendendo bem que país que você está. E você está ofendendo a nação que você está. A nação que o acolheu, cara. Você veio aqui em 73. Nós não perguntamos de onde você vinha. Naquela época a Colômbia estava numa situação difícil. Você foi acolhido e agora você nos xinga? Você está num cargo de poder e começa a nos xingar? Você foi posto aqui por um cara que fugiu do Brasil, que é o Olavo de Carvalho. Que se entrar aqui vai preso. E você agora começa a nos xingar? Nós somos canibais, ladrões? E você quer dar aulinha de educação moral e cívica para nós? Você? Eu vou lhe dizer uma coisa, senhor Vélez. Ontem o senhor ofendeu o BOF. Hoje o senhor ofende todos os brasileiros. O senhor precisa ir embora. O senhor precisa pegar o seu boné. E voltar lá para Londrina, lá para o Paraná. Porque nós deixamos o senhor morar aqui. Mas o senhor parece que não entendeu a benevolência do povo brasileiro. O senhor não é brasileiro. Então o senhor devia tratar as pessoas com mais cuidado. E agora um recado para o Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, você é presidente dos brasileiros, não deste cara. Este cara tem que ser mandado embora. Como é que ele pode ofender todo mundo e o senhor ficar quieto? Não quero nem saber se o senhor é de direita, de esquerda, de centro. Eu não quero nem saber da ideologia do senhor. Bolsonaro. Damares está comprometida com o crime. Esse ministro está ofendendo todo mundo. Manda essas pessoas embora. Para que se destruir com esses caras? Eu não consigo entender. Não consigo entender porque essa autodestruição, esses caras não valem nada. Eles estão acabando com o governo. Eu posso lhe fazer oposição séria, mas do jeito que está, como é que a gente vai fazer oposição séria com um cara desses no governo? Chamando nós brasileiros de canibal. Está chamando, estamos chamando também o presidente de canibal. Está chamando todo mundo. Não, 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 não. Parou, parou. Se esse Vélez falar mais alguma coisa do Brasil, se ele falar mais alguma coisa dos brasileiros, se ele der vazão para mais um desses preconceitos, eu vou pegar, eu vou, eu quero, eu quero estar e ir pessoalmente no MEC. Vou pedir uma audiência com ele. E vou falar na cara dele. Vou falar assim, isso que eu estou falando agora. Vou falar na cara dele. Não é virtual, não. Vélez, você não tem moral para falar nada. Você nem um currículo lá desapresentável tem. Pega seu boné e vai embora, cara. Saia desse governo. Você não vale nada. Você não pode xingar os brasileiros assim. Se emenda, cara. Se emenda. Tenha composturas. Você é ministro. Você não pode ofender os brasileiros. A mim você não ofende porque eu vou lá. Eu vou falar com você na sua cara. O que você merece escutar. Eu não sou o bofe não que fico mandando um recado. Eu vou falar na sua cara. E você que ouse me desrespeitar. Você que ouse me desrespeitar. Se eu sabe nada. Você vem aqui do exterior para nos xingar. Para ocupar um cargo de poder e nos diminuir. O senhor devia estar trabalhando a favor da gente. E não contra. Não nos xingando. Não nos aumentando preconceitos. Nós deixamos o senhor ficar aqui. E o senhor está pagando com esta moeda. Acabou, hein. Está avisado. Eu vou pedir audiência. Eu vou falar pessoalmente com o senhor. Não faça mais isso. Estou com 62 anos e tenho um currículo para esfregar no nariz que o senhor não tem. Não faça mais isso. Não ofenda mais os meus concidadãos e a mim. Chega. Daqui a pouco eu volto, gente.